Uma das prioridades da Política Nacional de Preservação do Meio Ambiente é o fim dos lixões. Hoje, 60% do lixo produzido no país já tem uma destinação correta. E uma lei obriga que os municípios desativem os lixões até o próximo sábado. Os municípios brasileiros têm até o dia 2 de agosto para acabarem com os chamados lixões e dar uma destinação correta para os resíduos sólidos, de acordo com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob pena de punição. Segundo o levantamento do Ministério do Meio Ambiente, por motivos variados, dos mais de 5.600 municípios brasileiros, cerca de 2.200 dão a destinação adequada ao lixo. Municípios isolados, regiões mais pobres, municípios que não têm renda para pagar serviços urbanos. Tem várias situações, situações delicadas que se tem no Nordeste brasileiro, situações dos municípios remotos, isolados na Amazônia, os desafios de municípios no Sul, que estão ainda fazendo seus planos municipais no Sul e Sudeste. O Distrito Federal é um dos exemplos de localidades que não vão conseguir cumprir o prazo, mas o novo aterro sanitário já está sendo construído. O governo federal não estuda adotar medidas para estender o prazo, pois ele é estabelecido por lei. Por isso, para auxiliar na construção de soluções, representantes do Executivo Federal vão se reunir no dia 22 de agosto com membros do Ministério Público Federal e dos Estados, instituições que têm responsabilidade de fiscalizar práticas ambientais. O que eu estou encontrando no diálogo com todos os representantes é que todo mundo quer construir soluções. As pessoas estão preocupadas em pactuar acordos e ter soluções do que simplesmente ficar multando, 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 e a situação fica lá do mesmo jeito. Nós temos que construir soluções nesse país. A sociedade brasileira quer soluções. As punições virão para aqueles que realmente não querem construir soluções. Para o governo federal, foram muitos avanços desde a década passada. O número de cidades que dão a destinação adequada para o lixo mais do que dobrou desde 2008. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 201 mil toneladas de lixo são produzidas por dia no Brasil. Hoje, cerca de 60% desses resíduos já têm a destinação adequada. Se formos para a questão de volume de resíduos sólidos gerados no Brasil, nós temos cerca de 60% do volume gerado de resíduos sólidos com destinação adequada. Então, nós temos acima da média, naquilo que é o volume, que é o impacto ambiental dos princípios da lei, etc. Então, vamos lá.